Música Karela Sanna Nuguzman Fier, afiliante Sira Mai SNRT Tamba a cara que hala mudança na nação Timor-Leste Presidente SNRT Karela Sanna Nuguzman Agradece bafiliante Rouse Partido Selu Né beha cara que lauha mutu com SNRT Ia lição parlamentar tina ne tamba hakarak harmudansa barainem. Pertaguayra ká el governo, objetivo bodliu, asliu, serve nação, serve povo. Lója tamo amaludita, tamo amaludita, tamo amaludita. E ti nenei nilara. E ti nenei airdinhá takdoko a tudorok. Sorte, povo compreende nenei, idodo, amudu, iludia, ramosota, polibá, adu, ramos fóa, contra viola, contra constituição. Vosenei, ni agora é que a fia de catecnici me tinga no bar. Sena namos promete, senerte, mana i eleção parlamentar tinanei, maxi hallo auditoria, ba programa sexta básica nebe implementa o sugoverno da UALUNEM. Iacolibame sexta básica, sexta básica, la ia conta responsablan, la ia relatório, da unha, na 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 unha. Mas, senerte, paoko, loka auditoria, ténkhan de dia, tamo amaludita. La bela hanoi kata gine ne vingança, lai, laos. Osane, pao vovunia. Lai. No balun, la to, montante, dolar lima nulu. Enquanto programa nacional sexta básica, fase da HULUC, governo gasta orçamento, o montante, to, con hito nulu resin. No fase da RUAC, gasta, to, con walo nulu. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa. Amen. Amén. Amén. Amén.